Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. As construções colossais de Roma, estádios, palácios, estradas, aquedutos, se espalharam por três continentes e revelaram o poder e a promessa da civilização mais avançada do mundo. Essas estruturas se tornaram símbolos da ideia de Roma. Mas embora os romanos tenham dominado a paisagem com enormes feitos de engenharia, eles foram impotentes para evitar a própria autodestruição. Roma, construindo um império. 15 de março do ano 44 antes de Cristo. O homem mais poderoso do mundo está morto no chão do Senado Romano. Como general, ele quase dobrou o tamanho do Império Romano. Como político, planejou uma impressionante ascensão ao poder. Mas agora, esse guerreiro foi morto em Roma e por romanos. Seu nome era... Caio Júlio César. O césar de poder foi predatado por ele querer ter o melhor estado no estado romano. Ele pareceu querer ter muito poder para ele próprio. Ele não compartilhou o poder com outros. E isso foi o que levou diretamente à sua assassinação. Décadas antes, quando era um jovem general, César descobriu que a estrada para a glória em Roma começava em campos de batalha distantes de lá. Sua sede de conquistas militares levaria à construção de um dos mais intimidantes feitos da engenharia romana. 55 antes de Cristo, Júlio César lidera oito legiões romanas, um total de 40 mil homens, seguindo pela Galia, uma província romana que hoje engloba a França, Bélgica e Suíça. Ele quer ir para a Alemanha, para a Alemanha, e atravessar o rio, porque nenhum comandante romano ainda tem feito isso. Ele quer ser um grande conquistador como Alexander the Great, e ir além do que é conhecido. O rio Reno fica no limite do mundo conhecido. Durante séculos, foi um divisor que protegia as tribos germânicas da expansão romana. Nenhum exército podia atravessá-lo com o poderio necessário para uma conquista. Mas César era diferente de qualquer guerreiro anterior. Ele poderia ir para o pão, mas o que é para o Julius César ir para o pão? Para o pão? Para colocar os 8 legiões em um pão e para o pão? Não, cara. Eles têm que marchar. Eles têm que estar em torno. Mas, do ponto de vista de engenharia, as dificuldades de construir um ponte sobre um fio de gênero são enormes, em relação à profundidade da água e às correntes impetuosas. A ponte precisaria ter o comprimento de quatro campos de futebol e sustentar o peso de 40 mil soldados. Apesar da largura, da profundidade e das correntezas do Reno, Júlio César estava determinado a conseguir. Com a velocidade e eficiência de uma máquina bem lubrificada, os soldados de César transformaram a madeira local em uma ponte em expansão. A cada hora, um milagre da engenharia chega mais perto da margem norte do Reno. A fundação da ponte era feita com uma série de toras de madeira inseridas no leito do rio. Cada tora tinha 45 centímetros de diâmetro. No centro da ponte, elas chegavam a ter nove metros de comprimento para ir da superfície ao fundo. Ao colocar as toras na diagonal, os engenheiros de César deram maior estabilidade à ponte. Quando eles levam as pilas em at um ângulo e conectavam, em muitas maneiras, eles estavam fazendo o que carpenters do quando eles construíram a sawhorse. Com os os engenheiros, eles utilizam as forças para manter a força de pressão e tornam a estabilidade. Na parte mais alta do rio, as toras se inclinavam na direção da corrente. Doze metros rio abaixo, seus pares se inclinavam contra a corrente. Cada conjunto de toras era unido por uma longa viga de 60 centímetros de espessura. Em seguida, troncos eram dispostos ao longo das vigas, sobre as quais assentavam feixes de madeira fortemente amarrados. O projeto da ponte em si era inovador, mas o que tornou o feito ainda mais impressionante foi a velocidade da construção. Apenas dez dias após ordenar a construção, César marchou sobre a ponte em direção ao seu destino. Se nós tentámos fazer isso hoje, nós nunca poderíamos construir algo assim, em alguns dias, com esse tipo de tecnologia. César estimava que o inimigo tivesse 430 mil soldados, mais de dez vezes o tamanho de seu exército. Mas quando os germânicos viram as legiões romanas cruzando o Reno, rapidamente recuaram para um terreno mais elevado. Nos dezoito dias seguintes, César explorou livremente o território ao norte do Reno, sem encontrar qualquer resistência. Em seguida, ele voltou pela ponte e a desmontou, deixando uma mensagem inequívoca. A ponte foi o primeiro sinal da ambição obsessiva de César. Dez anos depois, essa ambição daria a ele um poder sem precedentes, mas também seria o motivo de sua queda. Quando ele foi declarado o primeiro ditador perpétuo de Roma aos 55 anos, em 44 a.C., boatos de um assassinato começaram a circular nos corredores do Senado Romano. Em vida, Júlio César alterou para sempre o cenário político romano. Na morte, ele incorporou o potencial e o risco do poder absoluto. Quando o César foi assassinato, não havia garantia de que qualquer coisa aconteça, excepto que a Roma iria se separar completamente. Esse assassinato foi um choque enorme. E provocou, naturalmente, grandes movimentos, também de povo. O reinado de César foi um momento decisivo na história política romana. Sua conquista da Gália expandiu enormemente o alcance da influência romana. A consolidação de seu poder marcou o fim da República Romana, governada por senadores e cónsules democraticamente eleitos. E o início de um império em que tiranos podiam governar com autoridade absoluta. Alguns usariam o poder para construir obras maravilhosas de engenharia. A vaidade, excessos e ignorância de outros levariam o império à beira da destruição. Apesar de tudo, Roma se tornaria a civilização mais poderosa e avançada que o mundo já havia visto. Hoje, Roma é uma cidade do século XXI, onde o antigo e o moderno convivem. C'è da imparar da Roma e é tudo, tudo. Porque Roma é estado o set, podemos dizer, da história mundial por al menos milha anos. Roma é o centro de um imperio esterminado Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo. Dois irmãos que foram abandonados quando bebês e criados por uma loba. Os dois irmãos construíram a própria cidade às margens do rio Tibre, mas uma discordância quanto a quem iria governar terminou em morte. Remo foi morto por Rômulo, que deu o nome à cidade. Não seria a última vez que um crime daria origem a um novo governante romano. A guerra civil, na verdade, é uma das características muito definidas do crescimento do estado romano. A história, a tradição de Romulus e Remus, é uma que reverberta e ecoa em toda a história romana. Inicialmente, Roma era um dos inúmeros pequenos reinados que lutavam pelo poder na Itália Central. Mas, ao contrário de muitos de seus vizinhos, que desconfiavam de forasteiros, Roma abrigava todos os páreas ambiciosos. Essa abertura encorajou uma livre troca de ideias. Entre elas, teorias de engenharia importadas de outras culturas. Ao utilizar a tecnologia de vizinhos, como os etruscos, Roma expandiu e se tornou um poder regional. O Romulus tinha uma habilidade extraordinária para pegar o passado tecnológico e adaptá-lo para seus próprios propósitos. E refinar e melhorar. Eles foram capazes de pegar de esses etruscans a tecnologia de construção de construção de rua, O primeiro grande feito da engenharia romana foi a Cloaca Máxima, um grande sistema de esgotos que funciona até hoje, 2.500 anos após a construção. A Cloaca Máxima leva os dejetos da cidade até o rio Tibre. Os dutos subterrâneos do esgoto também eram usados para drenar a área pantanosa entre os vilarejos de Roma. Nesse local foi construído o Fórum, o antigo distrito central de Roma. A construção da Cloaca Máxima é o importante evento em transformar a Roma de uma série de tribos que vivem em rios desesperados, em torno de um março de rio, em uma cultura centralizada, unificada. A nova forma romana que resultou da drenagem da Cloaca Máxima permitiu que essa cultura se consolidasse em um lugar central. Enquanto a cultura de Roma se consolidava, a influência da cidade sobre seus vizinhos começou a crescer. No século IV a.C., Roma controlava boa parte da Itália Central. Seus engenheiros foram chamados para criar uma infraestrutura de transportes para conectar o Império em expansão. Tudo isso mudou em 312 a.C., quando foi construída, a Via Ápia. A primeira autoestrada nacional romana se estendia por 212 quilômetros, da capital até a província de Campania. Para traçar a rota mais curta e direta para a costa, engenheiros romanos usaram um instrumento especial de topografia. Os romanos se colocaram em uma ferramenta chamada de grôma, que era um pôr vertical que estava no fundo, com uma cruz no topo. E você poderia citar a longa cruz para linear duas pontas em uma direita direita. A grande diferença entre os romanos e modernos é que os romanos não poderiam surveir a corna. Então, eles estavam todos direita direita, e então eles viriam um alto alto e iria direita em outra direita. O desafio, claro, com construir uma rua direita direita em qualquer direita, é que você vinha para as rãs e válidas, e você tem que crossá-las. Então, se eles tiverem, eles cortavam as montanhas, para levar a rua direita direita. Depois que o traçado ideal era aceito, uma trincheira larga era aberta e preenchida com areia e pedras, para fortalecer a fundação. Em seguida, uma camada de cascalho, compactada com argila ou argamassa. Por cima, pedras de pavimentação arredondadas permitiam a drenagem da água. Mas, aqui, para a primeira vez, se é feito uma pavimentação estabilidade, uma pavimentação que poderia durar um tempo, que poderia soportar o trânsito frequente de carros, além do que, depois, das armadas. As ruas foram incrivelmente intimidantes. Você poderia olhar para uma rua e dizer, eu não sei se o tempo vai precisar de um parque de legião, 10 mil pessoas, naquela rua, você sabe, dentro da minha casa. Eu acho que eu vou pensar duas vezes sobre começar a fazer alguma coisa com a Roma. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Roma controlava a maior parte da Europa Ocidental e o Norte da África. Tendo derrotado Cartago um século antes, Roma era a única superpotência do mundo mediterrâneo. O sucessor de César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do Império. E com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Para os nativos das províncias recém-conquistadas, as novas cidades validavam o estilo de vida romano. Pessoas floguí a nova cidades, esses centros urbanos, que eram símbols de civilização, a maior standard de viver, incrível jobs. É onde o dinheiro resided, e as pessoas hoje vão ir onde os jobs estão. E, finalmente, os pessoas em essas concordas de que os nativos realmente embracerem essas ideias romãs. A cidade romana foi a maior imagem que eu acredito que os romanos tinham. E as cidades que sobreviveram hoje, Londres, Bonn, París, são todos testamentos à expansão da sua cultura através de suas cidades romãs. Os engenheiros romanos tinham uma arma secreta para construir estruturas maiores, mais fortes e em menos tempo. Concreto à prova d'água, misturado com uma areia vulcânica chamada Pozzolana. Os engenheiros romanos eram apenas um misturado de limão que, embora elas sejam, não eram muito fortes. E, na verdade, as partículas no engenheiros podem facilmente romper. Mas no engenheiros romanos o sand de pozzolana reagiu com a limão e isso faz um engenheiros bem como um engenheiros modernos, muito, muito fortes. Em engenheiros de tipo hidraulico ao posto de malte aérea que se usavam em precedência, há consentido de haver enorme resistência, possibilidade de fazer presa também em água, durabilidade, e é estado um elemento fundamental no desenvolvimento da arquitetura romana. Durante o governo de Augusto, esse concreto solidificou o controle de Roma sobre a Europa Ocidental, permitindo que os construtores romanos dominassem a paisagem com enormes monolitos artificiais. Um deles iria revolucionar a vida cotidiana em Roma durante vários séculos. No primeiro século da Era Cristã, Roma era a única superpotência europeia. Enquanto expandiam o Império, os romanos também olhavam para dentro e usavam seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida na capital. De todos os feitos da engenharia romana, nenhum alterou tanto a vida diária como a água corrente. Na capital, onze linhas de aquedutos levavam água para os cidadãos, transportando ao todo 800 milhões de litros por dia a partir de fontes nas montanhas a quilômetros de distância. O que os aquedutos fizeram foi realmente revolucionar a vida diária dos cidadãos romanos. Não só os jardins e as vilas dos pobres ou os palaces dos empregos, mas o comum romano. Os aquedutos promoveram o crescimento de uma nova cultura urbana. Com o fornecimento constante de água, quase um milhão de pessoas viviam com limpeza e conforto na capital. Nenhum império sozinho pode levar o crédito pelo sucesso dos aquedutos. Eles foram construídos ao longo de vários séculos. Mas foi o imperador Cláudio, um homem desfigurado que sofria de cagueira que teve o maior impacto no abastecimento de água de Roma. Antes de subir ao poder, Cláudio era motivo de riso. Considerado inválido, ele era até escondido do povo. Claudicante moveva continuamente a testa, parlava, aveva um riso esmodado, sem graça, e depois, sobretudo, aveva também problemas com a salivação e com o resto. Então, devia ser piuttosto desgradevole na sua vista. Apesar das deficiências, Cláudio foi inteligente o bastante para tomar o poder quando teve a oportunidade. No ano de 41, a maior parte da família real foi assassinada para vingar o reinado sangrento do sobrinho de Cláudio, Calígula. Cláudio foi poupado quando o encontraram escondido atrás de uma cortina. Com a vida em risco, ele conseguiu subornar os guardas pretorianos para que o proclamassem imperador. Esse ato iria mudar o rumo da história romana. Durante o reinado de Cláudio, o império progrediu de várias formas. Na fronteira, suas legiões conquistaram a Bretanha, algo que nem Júlio César tinha conseguido fazer. Em Roma, ele construiu dois grandes aquedutos, o Aquaclaudia e o Anionovus, que aumentaram muito o fluxo de água na cidade. Os aquedutos não são tão complicados na teoria. Isso é, que a água busca seu nível mais alto e, por isso, você pode correr a água abaixo de uma luta de qualquer área para outra área. Então, isso é uma bem simples que todos sabiam. Mas a prática de criar um aqueduto é outra coisa. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros a cada 30 metros. para manter o declive perfeito através das montanhas, os engenheiros cavavam túneis com um ângulo perfeito. quando cruzavam vales, as tubulações eram elevadas em muros de pedras. Se os muros precisassem ter mais de dois metros de altura, os romanos poupavam materiais de construção e ainda aumentavam a resistência usando um antigo conceito de engenharia, o arco. Os arcos eram feitos em torno de uma forma de madeira que mantinham as pedras firmes até a colocação de uma pedra central, que distribuía o peso por igual para cada lado do arco, permitindo que outras pedras fossem colocadas acima dela. Uma coluna de arcos de 10 quilômetros levava o Aqua Claudia através de de vales a caminho de Roma. Os aqueductos tinham um arco de cobertura, mas, claro, se pudesse tirar o arco, você poderia ver a água como um rio aberto que saia para a cidade. Ao chegar na cidade, cada aqueduto desembocava em três tanques de contenção. Um para as fontes públicas de água potável, o segundo para os banhos públicos e o terceiro reservado reservado para o imperador e outros romanos ricos que podiam pagar pela própria água corrente. Um conceito avançado para a época. Com a construção do Aqua Claudia e do Anio Novos, o imperador Cláudio revitalizou o sistema romano de distribuição de água. Seu governo foi um sucesso, mas as escolhas que fez na vida particular acabaram provocando sua queda. Ele chocou o império quando se casou com a própria sobrinha, Agripina, irmã de Calígula. Agripina veio de uma linha de mulheres ambitivas, populares e poderosas. Ela era, de alguma forma, a Cleopatra de sua idade. Ela era forte, ela era orgulhosa e ela era ambitiva. Ela era terrível ambitiva. Depois de viver cercada por imperadores a vida toda, Agripina queria sentir o gosto do poder. ela utilizou todo o seu encanto físico e político para obter-lo. E depois que Cláudio estava sob seu controle, Agripina usou o filho como forma de perpetuá-lo. Agripina convenceu Cláudio a nomear seu filho de um casamento anterior como herdeiro, em detrimento do próprio filho biológico do imperador. Quatro anos depois, o imperador estava morto, envenenado por um cogumelo e pela ambição da esposa. Da noite para o dia, Agripina passou de esposa de um imperador a mãe de outro. O novo imperador era Nero, um futuro tirano de 16 anos de idade que destruiria a cidade. O ano é 64. Um pequeno incêndio se torna um inferno de uma semana que reduz grandes áreas de Roma a cinzas, deixando milhares de desabrigados. O incêndio de 64, o incêndio de Roma, foi uma coisa, uma tragédia imane. quase 3 quartos da cidade e depois, pois toda a cidade era construída em fundo de casa bastante povera e então com muito fogo, tudo isso naturalmente andou em fumo. O maior suspeito de ter provocado o incêndio foi o próprio imperador. Nero foi supostamente visto tocando sua lira no topo de uma torre próxima enquanto o fogo ardia. Seus atos após o incêndio também foram incriminadores. Nero confiscou um terço da cidade incendiada como propriedade particular e construiu o mais extravagante e egocêntrico monumento do império, um complexo de palácios ocupando 80 hectares do centro de Roma. O rumo começa a nas ruas de Roma. Esse foi o mais recente de inúmeros atos abomináveis do legado doentio de Nero. Agrippina, que tinha assistindo a unha naumachia, um espetáculo navale e dove venivano rappresentate battaglie navale e navi venivano affondate in maniera venivano affondate in mente appunto di utilizzare una nave di questo genere. Cioè attrezzou e organizou una nave in modo da andarla a prendere con questa nave e poi la scortou fino a Baia e al momento opportuno questa nave affondou. Ma questo non bastou naturalmente a ridurre al silenzio la signora così lavirago possiamo dire perché Agrippina si salvò a nuoto fu e si salvò a nuoto finché alla fine poi Merone fu costretto a mandare dei suoi sicari a ucciderla e a quel punto se le liberò. Quando os guardas chegaram Agrippina simbolicamente pediu a eles que a esfaqueassem no urbio. Nero foi assombrado pela visão do fantasma da mãe pelo resto da vida. Foi assim que ele acabou totalmente louco. Nero as time goes on becomes more and more lonely and at the same time perhaps also therefore more and more paranoid and more and more cruel. Foi em meio a esses delírios que Nero começou a construir o mais caro Palácio do Prazer do Império em terreno público e com dinheiro público. You'd have to imagine the whole of Central Park is transformed into Bill Gates this personal estate and pleasure palace and this is in the heart of the city where the rich and the affluent and the people who have a part of the city itself once had their homes it was shocking Nero bled the provinces dry to get money for that and also in Rome he demanded money from the rich they had to quise him their money and then they would be off it must have been a very scary time to be alive a casa dourada de Nero foi construída com a dor e o suor do trabalho forçado na Roma antiga a escravidão era uma prática comum e aceitável uma em cada três pessoas que moravam na cidade era escrava o novo palácio de Nero refletia a percepção divina que tinha de si mesmo foi projetado para evocar uma mansão litorânea no coração da cidade vinhedos jardins e pastos para animais selvagens cobriram o que antes havia sido o centro de Roma o coração do complexo seria um lago artificial e um pavilhão com passeios cobertos de dois quilômetros de comprimento uma grande ala desse pavilhão com cento e cinquenta cômodos existe até hoje enterrada sob a Roma moderna seu interior cavernoso demonstra o domínio romano de outra inovação o teto em abóbada quando a casa dourada foi terminada quatro anos depois o imperador Nero exclamou finalmente posso começar a viver em uma casa digna de um ser humano o que resta hoje é uma casca úmida do palácio decadente que ele habitou essas câmaras de tijolo e concreto já foram decoradas em ouro e cobertas de coloridos afrescos e pedras preciosas inestimáveis no ano de 68 poucos meses após mudar-se para a casa dourada Nero foi derrubado por uma revolta da oposição declarado inimigo público pelo senado foi caçado como um fugitivo pelos próprios guardas com a aproximação dos perseguidores Nero cortou a própria garganta com a ajuda de um leal escravo suas últimas palavras foram que grande artista morre em mim após a morte de Nero os romanos enterraram qualquer lembrança dele e de seu reinado opressor no ano de 104 sua casa dourada foi recoberta com terra e cascalho ela se tornaria a fundação para um complexo de banhos construído ali mesmo pelo imperador Trajano durante 1300 anos ela permaneceu enterrada e esquecida sob a cidade no século 16 uma depressão levou exploradores a redescobrirem a antiga construção ali dentro artistas do renascimento se inspiraram em seus afrescos bizarros a casa dourada é uma lembrança permanente do terrível reinado de Nero caracterizado pela loucura homicídios em massa e vaidade extrema ao final desse governo o império romano estava diante de um futuro incerto todos os imperadores de julho césar a Nero descendiam de uma única linhagem familiar agora pela primeira vez o comando do império estava vago ano 69 da era cristã Nero está morto após tirar a própria vida pela primeira vez desde o assassinato de julho césar roma não tem um herdeiro para o trono tem início uma disputa entre os principais generais do império que voltam seus exércitos uns contra os outros na luta pelo poder o grande vitorioso é Vespasiano um general simples e direto que comandou as legiões romanas na judéia ele não tem sangue real e é bem indiferente de seu tirânico predecessor vespasiano Diferente de Nero, que explorou o conhecimento de seus engenheiros para projetos pessoais, Vespasiano pôs as melhores mentes de Roma a serviço do povo. Ele começou drenando o enorme lago construído por Nero nos jardins de seu palácio. Em seu lugar seria construída a mais famosa obra da engenharia romana, um lugar para onde seria canalizado todo o caos que consumira a cidade. Ele seria chamado de Anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. Gladiadores derramavam sangue em nome da diversão há séculos. Mas o povo de Roma ansiava por espetáculos maiores e mais ousados. O Coliseu daria aos gladiadores um campo de matança permanente. E os jogos atingiriam um grau de carnificina jamais visto na história do Império. Isto foi o grande venue, isto foi o Superdome. O entretenimento veio para você. Tudo, de animais dos maiores corredores do mundo conhecido, para os captivos de terra longe. Poderiam ser levados para a sua localização central, para a sua sede favorita de boxeiro, e direto no centro da cidade. A construção do Coliseu teve início no ano de 72. E foi financiada pela venda de relíquias preciosas roubadas de templos judaicos durante o saque de Jerusalém. Doze mil prisioneiros judeus foram trazidos daquela campanha para construir o anfiteatro. Eles teriam trabalhado em condições tremendamente difíceis e foram trabalhados longos e difíceis e até o final. Eles verteram mais de seis mil toneladas de concreto e arrastaram enormes blocos de construção até o local de uma pedreira a 30 quilômetros de distância. Em apenas oito anos, a estrutura imponente atingiu 50 metros de altura, ofuscando todas as edificações ao redor. Os anfiteatros romanos eram feitos a partir de uma estrutura extremamente simples, incorporando dois teatros gregos unidos para formar um teatro de 360 graus de circunferência. O Coliseu estabeleceu um novo padrão em design de anfiteatros romanos. Uma rede complexa de corredores e escadas permitia a entrada e a saída de 70 mil pessoas em tempo recorde. Assim como nos estádios atuais, quem entrava no Coliseu tinha um ingresso correspondente ao número de um portão de entrada. O projeto do complexo visava a controlar a multidão e dar conforto a todos. Havia 110 fontes de água potável e dois banheiros grandes para atender à lotação completa. O Coliseu tinha até um teto retrátil. Nos dias quentes, uma lona era desenrolada sobre a parte superior para proteger os espectadores do sol. Ela era operada por marinheiros romanos posicionados em torno da arcada superior do estádio. Em 80 d.C., o Coliseu estava pronto. Mas Vespasiano não viveu para ver a inauguração de seu maior monumento. Ele morreu de causas naturais um ano antes. Quem conduziu a cerimônia de inauguração foi seu filho e sucessor, Tito. Durante 100 dias consecutivos, os romanos lotaram o Coliseu para ver todo o tipo de carnificina imaginável. 5 mil animais foram mortos em um único dia. Milhares de gladiadores e prisioneiros perderam a vida lá. Fora da arena, matanças nessa escala ocorriam apenas em guerras. Mas dentro dela, era apenas diversão. Eles iriam por todo o dia. E na manhã, eles assistem os homens matar ou ser mortos por animais. E na noção, eles assistem a execução de prisões. As lutas de gladiadores eram uma grande atração no Coliseu. Mas nem sempre era um evento principal. Um dos espetáculos mais entusiasmantes, devem ser o mais emocionante do Coliseu, era constituído pela naumaquia. Certo, é uma batalha navale. Uma batalha navale fatta por homens veros sobre naves veras, naturalmente aprestadas. Cristiano Ranieri é o primeiro arqueólogo moderno a explorar o labirinto dos canais de água abaixo do Coliseu. Ele acredita ter encontrado provas da existência de um sistema de encanamento usado para inundar a arena para as batalhas navais. Os canais de água construídos abaixo do lago artificial de Nero foram deixados intactos quando o Coliseu foi construído em cima. Eles poderiam ter sido adaptados para inundar e drenar a arena. Nestas imagens inéditas, Cristiano lidera uma equipe de mergulho nesses antigos canais e na água poluída com detritos de dois milênios. Abaixo do Coliseu, ele descobre um tanque de contenção diretamente ligado a um aqueduto próximo. Cristiano acredita que a água era desviada daquele aqueduto para a arena. Ele também encontra evidências de dutos de drenagem conectados ao sistema de esgotos da cidade que poderiam ter sido usados para levar a água da arena até o rio Tibre. As batalhas navais no Coliseu foram um impressionante triunfo da engenharia. Mas foram uma tendência passageira na arena mais famosa do mundo. Após uma década, as operações de inundação foram abandonadas em favor de uma reforma que iria revolucionar os jogos. Uma nova subestrutura de dois andares abaixo da arena chamada Ipogeu. Nele havia um sistema de elevadores e alçapões por onde tigres e gladiadores armados surgiam repentinamente do solo e matavam vítimas despreparadas. Enquanto o real espectáculo aconteceu aqui na arena, o backbone, o nervo centro, o real support sistema da arena era abaixo da Ipogeu. Onde foram lion runs, caixas para wild animals, caixas para os animais, caixas para os animais. A gladiador sharpening o o ombro, preparando para a morte. Condemnando criminos em caixas. Agora, as os jogos começam, um caixas para a caixas da arena vai abrir. E, por um sistema de pulos, um elevador vai voar um o ombro, ou um panter, up into the arena. Quando a caixas da caixas, nós vamos bathe em luz. Nós ouvimos os sonhos de throng enjoying os jogos, e então a caixas da caixas da caixas de novo, deixando-nos, contemplando nossa própria demise, entre os sonhos e lamentações, e o estenho de sangue, beijos e homens. Violentos, sangrentos, exploradores, emocionantes. Os jogos no Coliseu eram o grande espetáculo romano. E todos os presentes admiravam as proezas de engenharia da civilização mais avançada do mundo. após uma década de estabilidade sob o governo de Vespasiano, a civilização romana chegava ao auge de seu poder. E a próxima geração de governantes usaria esse poder para construir milagres humanos ainda maiores e mais ousados. No final do primeiro século da era cristã, o Império Romano se estendia da Inglaterra ao Egito, de Portugal à Pérsia. 50 milhões de pessoas de todas as raças e idiomas eram leais a um imperador. Esse imperador sempre fora italiano, até o ano de 98, quando um estrangeiro assumiu o controle do Império. Ele se chamava Trajano, um guerreiro ambicioso da província da Espanha, cujos triunfos nos campos de batalha chamaram a atenção do enfermo imperador Nerva. Como não tinha descendentes, Nerva adotou Trajano como filho e herdeiro. Trajano herdou o Império Romano quando Nerva morreu. Imediatamente, ele se dispôs a provar lealdade aos cidadãos da capital e sabia que, para fazer isso, precisava apelar ao inflexível senso de supremacia do povo. Os romãs pensaram de uma grande escala. O tamanho do seu império, o tamanho do seus bairros e a ambição de seus indivíduos devem ser uma das coisas que nós chamamos de definir o que significava ser um romano. Eles foram dirigidos por uma espécie de ego cultural coletivo. Trajano deu início a uma grande campanha de construção que começou com a infraestrutura do Império. Fez reparos urgentes em estradas, portos e prédios públicos. Ergueu um dos últimos grandes aquedutos e construiu novos banhos públicos sobre as fundações da Casa Dourada de Nero. Em seu terceiro ano como imperador, Trajano lançou uma ofensiva militar para arrecadar dinheiro para a construção de novos monumentos magníficos. Trajano decidiu conquistar a Dacia, uma região que engloba as atuais Romênia e Hungria, que se defenderam dos romanos por séculos. Os Dacios se renderam em 107 d.C., após anos de duros combates. O imperador conquistador saqueou centenas de toneladas de ouro e prata da nova província. O imperador instalou a nova capital em um grande espaço público que aliviaria o congestionamento no centro da superlotada Roma. Desde o início da República, o antigo Fórum Romano era o centro do governo, do comércio e da cultura. Os templos de deuses como Saturno e Vesta ficavam ao lado de tribunais e bibliotecas. O foro é importante para os romanos porque é a piaça, é o lugar onde se encontram, onde se stringem affares, onde se discute de política, onde se vendem objetos, onde se mudam as monedas. O foro é uma piaça viva, vivíssima, como aquele, muito de più de aquele de adesso, de adesso, porque veramente tutta la vita pública se svolge em piazza. Mas à medida que Roma se tornava a capital do mundo, ela se desenvolvia além das fronteiras originais. O foro era uma parte crítica da vida romana, mas o sucesso da cidade e a pressão da população era uma forma que eles tinham que continuar a construir novas extensões de tempo depois de tempo. E cada empere, em torno, tinha que construir uma nova parte do foro para os seus próprios. Na época de Trajano, Roma era uma metrópole com um milhão de pessoas que crescia cada vez mais. Então ele encomendou o próprio foro, maior do que os de todos os anteriores juntos. Trajano não só tinha tanto dinheiro, mas as habilidades dos engenheiros, as pessoas que pôram concreto e assim por diante, eles estavam em um ponto alto. Eles poderiam conseguir e criar melhor e mais do que em qualquer tempo anterior. O homem que projetou o foro de Trajano também era um estrangeiro. Apolodoro de Damasco. Era um arquiteto grego que havia projetado pontes militares para Trajano durante as batalhas contra a Dacia. Nessa guerra, ele provou ser um gênio da arquitetura. Agora, ele enfrentava um outro desafio. A falta de terrenos para abrigar a grande visão de Trajano. E, claro, como em construção moderno a localização é absolutamente crítica. Então, se um empere queria construir uma estrutura em uma localização e eles tinham que elevar o site, eles teriam que fazer isso. Para obter um terreno plano desse porte no centro de Roma, Apolodoro ordenou aos construtores que cortassem um enorme bloco da colina quirinal adjacente ao antigo fórum. Nós estamos vivendo em um tempo de milhares antes de dinamite. Os romãs tiveram esses grandes feitos de terraforming e abrigar a terração através do de verdadeiro poderoso com a força de tens de milhares de esclavos trabalhando ao longo do tempo com as trovações e as pickaxes. Imagine um armão de ants carregando um bolo de bread. Eles não vão fazer isso em vez em vez. Eles vão fazer isso em vez em pequenos e pegar um pouco em vez. Um exército de escravos romanos escavou metodicamente a parede rochosa desfazendo 38 metros de elevação e criando um terreno de mais de 55 mil metros quadrados no coração de Roma. Lá, uma cidade de mármore foi erguida à medida que o imperador espanhol e o arquiteto grego refaziam a capital. O resultado final foi revelado em 112 da era cristã. O Fórum de Trajano era um conjunto de mármore magnífico com bibliotecas gregas e latinas, estátuas colossais, uma enorme praça central e uma basílica de dois andares onde as leis eram feitas e os processos julgados. Para ir ao Fórum de Trajano seria uma experiência massiva para qualquer romano. Você teria entrado na basílica, a maior construção de Roma de tal tipo. A basílica foi revetada com marmel e flutuada com luz. Depois disso, você teria chegado na torre. Você teria olhado e visto a monumento de aquéstia de Trajan. Isso realmente deve ter sido uma ótima visita. A peça central do Fórum era uma coluna de mármore de 38 metros que se erguia acima da nova construção. Essa coluna ainda existe hoje. Ao redor de sua fachada, uma escultura em alto relevo conta a história da invasão da Dacia por Trajano. Trajan aparece de novo e de novo e de novo. Sempre envolvido em cada aspecto da campanha, de sua planejada até o final de Conquestra. E dessa forma, a coluna serve como uma espécie de propaganda. A altura exata da coluna possui um significado mais sutil. A altura da coluna de Trajan de 100 metros com a adição da base e uma estatua sobre isso marcou a altura da parte da terra que foi removido para criar o fórum em aquele lugar. O fórum de Trajano ficou em pé por 700 anos. A maior parte foi reduzida a pó por um terremoto no século IX. Mas há uma sessão que sobreviveu e que não deixa dúvida sobre sua escala imponente. Um vasto complexo conhecido como Mercado de Trajano. Apolodoro escorou o penhasco de 38 metros que ele criara construindo um mercado romano de seis andares diretamente na encosta da colina. Ele moldou os primeiros três andares em uma estrutura semicircular com corredores longos e curvos. Acima do semicírculo havia mais três andares com pequenas lojas e grandes corredores com três andares de altura. O mercado de Trajano continha mais de 150 lojas que forneciam desde calçados a objetos de arte. O mercado deve ter vendido enormes quantidades de materiais de todas as partes do mundo romano e talvez até além. Enquanto o Fórum de Trajano era um refúgio suntuoso para a elite da cidade o mercado fora construído como uma rua principal para as massas. O mercado junto com o Fórum representa dois lados da cultura romana. A opulência do Fórum é colinada para o corte e suas decorações representam um centro formais para a cidade. A arquitetura é um lugar comum para as vidas da cidadania. As proezas de Trajano na engenharia e suas conquistas no exterior fizeram dele um dos imperadores mais populares da história de Roma. O ministrado um grandíssimo construtor e um grande estratega e, assim como Augusto, assegurado um período de paz e de tranquilidade muito importante para o Império. Mas defender um território tão grande seria um problema para o sucessor de Trajano. Para estabilizar as fronteiras do Império, o próximo imperador construiria uma barricada sólida para isolar o mundo romano dos bárbaros. Quando morreu no ano de 117, o Imperador Trajano tinha levado o Império Romano ao auge em tamanho e riqueza. Mas as desvantagens de tal dominação logo se tornariam evidentes. Trajano não tinha filhos biológicos, então, após sua morte, o controle do Império passou para seu filho adotivo, Adriano. Hadrian, como o Trajan, era um homem militar e um homem acolhido. Hadrian viu que o Império não poderia manter suas fronteiras expandidas. Quanto mais as fronteiras se estendidas, claro, quanto mais dinheiro é necessário para manter as fronteiras. Então, ele não estava procurando mais coisas para conquistar, mas como manter o que já tinham. Uma evidência concreta da política de defesa de Adriano pode ser encontrada atualmente em uma região remota no norte da Inglaterra, a 2.400 quilômetros de Roma. Quando Adriano subiu ao poder em 117, a região norte da Bretanha era uma fronteira selvagem, onde os soldados romanos enfrentavam as ameaças dos invernos congelantes e dos ataques bárbaros. Então, no ano de 122, Adriano visitou as linhas de frente. O imperador rapidamente concluiu que o único modo de domesticar a Bretanha era controlando seus próprios soldados primeiro. Adriano colocou suas legiões para trabalhar na fortificação mais ambiciosa já concebida por um romano, a construção de um muro de defesa de 117 quilômetros que atravessaria o país. Hoje, a ação do tempo reduziu a muralha de Adriano às suas fundações. mas a muralha tinha 4 metros e meio de altura com parapeitos que acrescentavam quase 2 metros. Um poço de 3 metros foi cavado na base obrigando eventuais invasores a uma escalada de 9 metros de altura antes de enfrentar as legiões romanas do outro lado. E se os invasores conseguissem ultrapassar a muralha e passar pelos guardas romanos ainda teriam de superar mais um obstáculo. A vala, um poço de 36 metros de largura que corria por trás do muro de costa a costa. A muralha de Adriano funcionava mais como uma barreira psicológica do que física. A monstruosidade de sua fachada interminável servia como uma lembrança do indiscutível domínio romano. Em algumas formas você pode comparar a pula de Adriano com a pula de Berlim. O grande divisor de Adriano seria a maior fortificação de pedra do mundo romano e foi a mais desafiadora e eficaz em função do terreno irregular do norte da Bretanha. Le dificultade são state notevoli porque o terreno é enormemente accidentado. Ci stanno dirupi, valli, pareti rocciose e então é stata também esta unha obra de grande ingegneria e de grande utilidade, de grande funcionalidade porque assim se pudesse reduzir as guardiões a presídio do confine. Foram necessárias três legiões totalizando entre 15 e 25 mil homens para assumir a tarefa de mover os blocos de pedra para o local de construção. mas o muro era só um dos componentes do grande projeto de Adriano. A cada quilômetro e meio as legiões construíram um posto de guarda ou forte que abrigava até 60 soldados. Entre os fortes havia duas torres menores onde sentinelas vigiavam constantemente a fronteira. Ao longo da muralha foram construídos 17 superfortes que podiam abrigar mil soldados romanos. O que isso foi feito foi criando uma zona que permitiu que os romanos mantém o suficiente de força militar ao longo da ponte para ir em força para patrolar ao fronte para fazer maintenance e ainda mantém o tipo de presença que foi efetivo e impressionante. Cada superforte tinha de um a dois hectares e possuía um salão de reunião, um templo, tendas, um hospital e uma casa de banho. Tudo o que fosse necessário para manter um exército. Ao redor dos fortes surgiram cidades para satisfazer a demanda constante do exército por comida e suprimentos. em apenas cinco anos, a vasta barreira através da Bretanha estava completa. O imperador assegurou a fronteira norte de Roma, melhorou a disciplina de seus soldados e criou uma prova evidente do alcance do poder romano. em 126 da era cristã Adriano retornou a Roma. Lá, ele ordenou a construção de uma das mais famosas maravilhas da engenharia romana e eliminou seu engenheiro mais renomado. Em 126, Adriano retornou a Roma depois de uma inspeção militar de cinco anos nas fronteiras romanas. Enquanto ele estava afastado, os construtores trabalharam incansavelmente para realizar sua visão arquitetônica na capital. 150 anos antes, o imperador Augusto tinha transformado Roma de uma cidade de alvenaria para uma cidade de marmo. Adriano queria que seu legado na engenharia fosse igualmente memorável. A joia da coroa de seu legado teria uma ligação direta com o reinado de seu lendário predecessor. Logo após se tornar imperador, ele decidiu reconstruir o templo incendiado que datava da época de Augusto. Sobre a antiga ruína, ele ordenou a construção de sua estrutura mais famosa, o Panteão, um templo majestoso para os deuses romanos. O Panteão é, provavelmente, a estrutura mais incrível que ever desenvolveu pelos romanos. Por que? A rotunda. A rotunda, um espaço interior coroado por uma cúpula magnífica, era o coração do projeto do Panteão. No centro, a cúpula de concreto tinha 45 metros de altura e a mesma largura, sem apoio de colunas ou suportes. 150 metros é uma grande distância de colunas. A cúpula do Panteão seria o maior vão aberto de concreto no mundo por 18 séculos. Antes de os engenheiros começarem a construir o teto de concreto da cúpula, tiveram de descobrir como desviar seu peso do centro. Do contrário, quando removessem a armação de madeira que segurava o teto, 3 mil toneladas de concreto desmoronariam com o próprio peso. Hoje, quando construímos concreto, introduzimos uma roda de tensão, que apresenta parte das estrelas no concreto. Os romanos não podiam fazer isso. Portanto, o dôme do Pantheon estava constantemente puxando para a sua base. Os engenheiros do Pantheon criaram várias soluções radicais para assegurar que o teto e a reputação do imperador não desmoronassem. Primeiro, eles construíram uma base sólida de paredes com 6 metros de espessura para agir como fundação para o teto. Eles usaram as paredes verticas de ambos os lados para ajudar a suportar o peso do dôme de pressão. Eles usaram as paredes para botar a medida que o teto avançava para o topo, os engenheiros misturavam materiais mais leves com o cimento e aplicaram uma camada cada vez mais fina da mistura. O concreto romano como o concreto hoje usava agregado, normalmente as pedras para se juntar o concreto juntos. No dôme do Pantheon, os romanos usavam uma técnica comum de inserir a amfora ou jugs dentro do concreto para desplazar o concreto e alcançar o desplazamento. Para deixar o teto ainda mais leve, os construtores moldaram alvéolos no teto que serviam para dois propósitos engenhosos. uma alteração final para distribuir o peso da cúpula se tornou a característica mais notável do panteão, o óculo, uma cavidade de nove metros no centro do teto. O óculo elimina a tensão do concreto pesado no ponto mais fraco da cúpula e ilumina o interior como o sol ilumina a terra. os engenheiros do panteão queriam a perfeição e quase alcançaram. Mas uma falha misteriosa no projeto ainda intriga os observadores atuais. O pórtico frontal do panteão, a entrada que leva ao interior, está três metros mais baixo. Ele não se liga à rotunda como deveria. durante séculos o panteão figurou como um enigma da engenharia. Mas a forma como foi construído é só uma parte da incógnita. O maior mistério é saber quem o projetou. Não há registros que revelem a identidade do arquiteto. As hipóteses atuais se concentram no próprio imperador Adriano. O outro candidato possível é Apolodoro de Damasco. O gênio por trás do fórum construído pelo antecessor de Adriano, Trajano. Apolodoro era cético quanto às habilidades arquitetônicas de Adriano e corajoso o bastante para declarar isso publicamente. apolodoro 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 e dizia go off e designa seu pão de domes No ano 138 oito anos após ordenar a morte do maior arquiteto de Roma Adriano morreu de causas naturais aos 62 anos de idade. As duas décadas de seu império foram a fase mais produtiva da engenharia na história de Roma. Quando Adriano morreu portos templos pontes e basílicas em todos os cantos de Roma tinham seu nome. Quase um século depois outro imperador encomendou uma das últimas grandes construções de Roma e provocou a queda e a destruição do império. Nas décadas que se seguiram a morte de Adriano o império romano se manteve dominante na Europa África do Norte e Oriente Médio. Seus imperadores detinham autoridade absoluta seus exércitos permaneciam invencíveis e seus arquitetos continuavam a impressionar. Sua maior realização um complexo imenso de termas romanas foi encomendado em 212 da era cristã pelo corrupto imperador Caracala. Ele ascendeu ao poder a moda antiga através do assassinato. O pai de Caracala o imperador sétimo severo desejava que seus dois filhos comandassem o Império Romano juntos. Mas Caracala e seu irmão Guetta se odiavam. Depois da morte do pai foi uma questão de tempo até que um eliminasse o outro. Caracala agiu primeiro. Caracala had him killed right in front of his mother which seems to me a horrible horrible thing. Guetta's name was erased from memory not only from inscriptions but Guetta's image was chiseled out. They erased the name but they leave the erasure. We know that the state has taken steps to eradicate him and we should remember that lesson. Durante o reinado de Caracala o sangue correu novamente pelas câmaras imperiais. O império voltara às mãos de um tirano que governava pelo medo. The rule of Caracala is characterized by that of a man emperor who places himself above man within the sphere of the gods. Caracala queria deixar um legado que garantisse fama eterna como o coliseu de Vespasiano o fórum de Trajano e o panteão de Adriano. Ele tinha de provar a ser worth of imperial power. Ele tinha de mostrar que ele era melhor do que o padre. O novo imperador tentou compensar seus pecados construindo um complexo de casas de banho. As termas eram parte integrante da vida cotidiana em Roma havia séculos. Eram prédios com piscinas de água quente e fria. Mas as termas eram mais do que um lugar para se banhar. Eram clubes de campo abertos a todas as classes. As termas eram frequentadas de todos, de jovens, vecchi, ricos, poveres, em uma grandíssima liberdade e promiscuità. A promiscuità não pode ser aplicada a homens e donna. C'eram horários diversos para freqüentação feminina e masculina mas como eram as termes eram o lugar de trovo de toda a população porque eram gratuitas. Não se pagava nada para ir ricos. After you finish work you are going to the baths for a couple of hours to unwind to listen to politics to get a rub down to have a manicure to have a haircut there were places to work out you could wrestle and of course you could go to the baths themselves and go to the hot rooms sweat a lot and you were surrounded by magnificent structures that were as termas sempre foram projetos populares entre os imperadores romanos cada um dos antecessores como Nero Tito e Trajano quis deixar uma terma extravagante com seu nome Caracala estava determinado a superá-los construindo o maior complexo de termas já feito a imponente fachada que ainda existe é uma prova de seu sucesso o prédio central era maior do que a basílica de São Pedro e decorado de cima a baixo com ouro e mármore o piso era coberto com mosaicos intricados dos quais ainda restam fragmentos ao redor do prédio principal havia espaços abertos para eventos de atletismo prédios separados contendo bibliotecas lojas restaurantes e até bordéis em seu perímetro o complexo acomodava confortavelmente quase duas mil pessoas de umas só vias os empregados de caracala trabalharam ao máximo para terminar as termas rapidamente o prédio visto na superfície era só parte da história por baixo do complexo uma tubulação desviada de um aqueduto próximo trazia 18 milhões de litros de água fresca para as termas todos os dias para aquecer as piscinas a água passava por fornalhas onde era aquecida por fogueiras cerca de 50 fornalhas foram construídas diretamente sob o piso para aquecer As termas de Caracala foram inauguradas em 216. Foi uma das últimas grandes façanhas da engenharia romana, combinando a arte que os romanos aperfeiçoaram durante anos. Em um complexo como este de Caracala, muitos grandes atendimentos de engenharia romana se juntam. A produção de bruxos, masonry, o importo de marmelho. Você tem a longa tradição que os romanos têm em construção de sistemas de água, aqueductos, mas também de drenagem e sistemas de suéter. Você tem também a longa experiência no uso de concreto, o que lhe permite criar grandes espaços que possam cobrir com vastos domes e voltos. As termas de Caracala foram um grande sucesso, mas o mesmo não pode ser dito de seu reinado. Enquanto seu projeto favorito exauria a economia romana, Caracala dilapidava os cofres públicos nas invasões da Pérsia e da Armênia, regiões orientais que não eram controladas por um imperador romano desde Trajano, um século antes. Como Trajano, Caracala esperava concretizar seu legado através das conquistas. No entanto, ele selou o próprio destino. Em 217, após seis anos de um reinado de crueldade e intimidação, Caracala foi esfaqueado pelos próprios guardas durante uma campanha militar no Oriente. No mesmo ano, um incêndio devastador destruiu o Coliseu e a alma da capital. O anfiteatro foi reconstruído 20 anos depois, mas o império nunca se recuperou. Os dias de glória de Augusto, Vespasiano e Trajano pertenciam a um passado distante e jamais retornariam. Nos três séculos seguintes, o império que crescera com tanto brilho seria lentamente extinto. Os prováveis motivos do declínio não caberiam em um livro. Nos séculos quinto e sexto, tribos germânicas saquearam Roma repetidamente, exigindo terras e dinheiro. Em 537, uma tribo invasora desferiu o golpe mortal, destruindo as mais importantes artérias da cidade, seus aquedutos. Sem a água corrente com a qual os cidadãos estavam habituados, a grande cidade sucumbiu. pessoas sem água não podiam viver no centro de cidade, as jardins e as plantas não podiam ser aderidas. A população de 1,2 milhão de pessoas rapidamente desfazou até 12,000, que é um 99% desfazou. 1500 anos após a queda de Roma, o legado de sua engenharia ainda inspira e intriga os construtores modernos. Talvez a lição mais importante que os romanos nos deixaram e que Júlio César, Nero e Caracalla nunca compreenderam é que a mesma ambição cega que impulsiona o progresso pode também levar ao declínio. Essas pessoas vivam suas ambições e seus apetites de uma forma que ambos os admiramos e os aborçamos ao mesmo tempo. Os romanos da antiguidade eram muitas vezes violentos, vingativos, gananciosos e egocêntricos. Mas as estruturas majestosas que deixaram são prova não só do poder de uma civilização, mas do potencial ilimitado da humanidade. e a escolha E a escolha